Olá, senhoras e senhores palmeirenses, estamos aqui de novo, sexta-feira, braba, dia 20 do 5, e vamos falar sobre a movimentação da semana, né, senhor Miguel Merentiel, deixa eu só dar uma olhada aqui, senhor Miguel Merentiel, o novo centroavante, o novo finalmente centroavante do Palmeiras, né, lê aqui a notícia do nosso palestra, eles fizeram, eles conversaram com o BKSS, né, o técnico, o ex-técnico do Miguel Merentiel lá no Defensivo Justiça, o treinador comandou o novo atacante do Verdão no Defensivo Justiça e conversou com o nosso palestra sobre a chegada do camisa 9 ao clube, de antemão, parabéns aí ao pessoal do nosso palestra que faz um grande trabalho aqui no YouTube, no site, enfim, várias notícias e tudo mais, muito bom trabalho dos caras, só tem gente fera lá, o atacante de 26 anos foi comandado pelo ex-senador de São Paulo, Hernan Crespo, e pelo argentino Sebastião BKSS, aliás, o Crespo, que encheu bastante o saco do time no Palmeiras, o BKSS também com o Defensivo Justiça, né, o Crespo em algum momento com o São Paulo, até chegar a Libertadores lá e tudo mais, mas de qualquer forma, o Miguel é um grande goleador com grandes características, sabe, define com a perna dominante e com a perna não dominante, pelo lado interno do campo e pelo lado externo, pra quem não sabe, perna dominante é perna boa e perna não dominante é perna ruim. Nossa, agora eu descobri o Brasil de verdade, né, é um jogador muito duro no momento de recuperação da bola, ele está sempre muito bem colocado e participa muito bem das transições de ataque, seja entre a lateral e a parte central ou pelo lado oposto, sabe jogar muito bem com os espaços. É isso, não, o Merentiel vai poder jogar aí só em julho, né, quando abre a janela, mas tem até a informação aqui, ó, o Merentiel tem participado dos treinamentos da Academia de Futebol, porém, só poderá atuar a partir de 18 de julho, quando a janela de transferência será reaberta. Quanto isso, a Bel tem como opções Rony e Rafael Navarro para o setor nas partidas por Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, mas enfim, né, o homem chegou aí, finalmente temos um camisa 9, demorou, mas a gente tem, e aí o que falou, o ex-treinador dele, imagino eu que, imagino não, né, veio com a aval do Abel, como foi informado, então o Abel deve ter estudado muito, ele sabe muito bem como ele joga, se o Abel já chegou no Palmeiras já sabendo como todo mundo jogava, imagino eu que quando ele analisou alguns jogadores aí para a contratação, ele deve saber tudo do cara, né, então imaginamos que quando puder jogar aí, seja uma peça importante nas mãos do Abel, não sei se vai ser titular de imediato, mas com certeza vai ser muito útil, eu espero que dê muito certo, no fundo do meu coração, porque a gente achou muito saco para o centroavante, ele veio, óbvio, não é conhecido, né, quem falar que conhece, né, ou você já acompanhava muito o futebol sul-americano, ou você está mentindo, é bem difícil, eu não vi muito, muitos especialistas inclusive não conheciam ele, então realmente é uma aposta aí, eu espero que dê certo, né, óbvio, e é isso, vai fortalecer muito a gente para o segundo semestre aí, para a segunda partida da temporada, que está chegando a sua metade muito em breve, né, já estamos aí no mês 5, logo mês 6, mês 7, o ano não para, né, velho, como tá voando, eu sabia que esse ano ia voar, tá maluco, é isso, segue a gente aí, deixa seu comentário, se inscreve no canal e é nóis! E aí